Olá, Revere! Essa semana, a parceria com a Revere Charlie Ave TDI anunciou um novo site de orçamento participativo para residentes e proprietários de empresa, com o objetivo de ajudar a distribuir 275 mil dólares em fundos para melhorias em espaço ao ar livre dentro e ao redor da Charlie Avenue. Os resultados que recebemos online e o envolvimento pessoal informarão diretamente o uso do financiamento público para paisagismo, espaços verdes, arte pública e outras melhorias ao ar livre no bairro no próximo ano. O processo participativo será feito através de uma plataforma de engajamento online chamada CoUbanize. Seja você residente, trabalhador, visitante ou membro da comunidade empresarial, você pode adicionar uma ideia ao mapa ou compartilhar sua visão em um dos nossos eventos presenciais. Quem quiser participar, pode fazê-lo acessando o link no flyer. Um dos primeiros eventos presenciais será um pop-up no Mercado Móvel dos Fazendeiros na Sandler Square na manhã do dia 10 de junho. Aqueles que desejam saber mais sobre essa parceria podem visitar o site www.charlieave.com Isso é tudo por essa semana. Sintonize na semana que vem para ficar por dentro de tudo que acontece na nossa comunidade e até a próxima.